Sejam bem-vindos à Maratona de Porto Alegre 2024! Vamos lá! Sejam bem-vindos à Porto Alegre e à edição especial da Maratona. É muita gente na rua e eu vou chorar muito. Vamos lá então começar os trabalhos? Já vou avisando, hein? Hoje vai ser difícil de gravar. A emoção está aflorada. Já estamos aí próximo ao KM3, passando ao lado do Estádio Internacional, o Gigante da Beira Rio. Mas eu vou começar de novo. Dois dias de prova. Ontem já rolou os 5, 10 e os 21 e hoje os 42 km puro. Hoje é dia 29 de setembro. Essa é uma edição especial da Maratona de Porto Alegre. Pra todo mundo lembrar o que aconteceu. Essa prova originalmente seria em junho, próximo ali ao dia 12, 15 de junho. Mas, infelizmente, a gente lembra do que aconteceu recentemente, né? E é muito louco a gente passar aqui em alguns pontos. Ainda tem a marca da água. Vou mostrar pra vocês alguns lugares. E hoje, essa festa é o primeiro grande evento em Porto Alegre. depois de tudo que aconteceu. É importantíssimo pra movimentar a economia local. É importantíssimo pra marcar a retomada do povo gaúcho do estado do Rio Grande do Sul. Que sofreu demais. E, claro, que eu estaria pra gente na festa, né? Desde quando mudou a data, eu falei, não, estarei lá. E aqui estou junto a 20 mil atletas. Nas quatro distâncias, aliás, cinco que também tem o desafio do gaúcho. Então, é muita gente. Mesmo com todas as dificuldades pra chegar aqui, o aeroporto ainda continua fechado. Pra chegar aqui, tem que descer na base aérea de Canoço. No aeroporto de Caxias. Ou no aeroporto de Floripa e vir de carro, de ônibus, de van. Muita gente veio. Do Brasil todo. É um homenagear o povo gaúcho que merece. Então, vamos lá? Começa essa cobertura especial. E é meu retorno às maratonas. Depois de mais de um ano, quem acompanhou a série aí viu. Foi um dos ciclos mais difíceis da minha vida. Mas estamos aqui. Já no terceiro quilômetro. Então, torce comigo aí pra chegar. Porque, ó. Frio não vai fazer. Então, quem veio atrás do frio e do RP, pode recalcular a rota. Bora? Enquanto a gente corre, o pessoal olha e joga bola. Aqui está o chimarrão. Vamos passar por aqui duas vezes. O percurso da maratona de Porto Alegre. Ele não é. Chega num lugar. Larga num lugar e chega no outro. A gente vai largar e chegar no mesmo lugar. Em alguns pontos passa duas vezes. Aqui, por exemplo. Agora, KM quase 5. Vamos passar aqui acima do KM 20. E aí vamos depois pra região central. Região histórica da cidade. Tempo muito agradável por enquanto. 17 graus agora. Mas vai esquentar. Vamos do outro lado já voltando. Pra primeira volta. A elite já passou. Passou muito forte. Mas pela pretensão aí. De bater recorde. Pela umidade alta que está agora. E a temperatura vai subir. Vai ser um pouco difícil. Vamos aguardar. E uma curiosidade. Que o KM 5. Que tamanho é 22. Já passou aqui ó. Essa aqui era a mesa da elite. Datação especial ó. KM 5 eles colocam. Qual o número deles. Pra poder passar e pegar. Como a gente corre sempre. Depois da elite. Dificilmente a gente vê. Mas como vai passar. Duas vezes em alguns lugares. A gente já vê a mesa. Ou que eles não pegaram. Ou que eles vão pegar. Então cada atleta. Prepara. A sua bebida especial. Assim como a gente pega. Isotônico na prova. O deles é diferente. Aqui na Maratona de Porto Alegre. De 5 em 5 km. Vai ter essa mesa pra eles. E aí cada um pega o seu. Se você pegar o do seu adversário. Você leva uma advertência. Então aí. Vai ficar ligado. E cada atleta coloca. O que está acostumado a usar nos treinos. Substâncias. Permitidas. Permitidas. Porque depois tem anti-topping também. É. Tem premiação em dinheiro. A premiação em dinheiro aqui é bem alta. Então. O pessoal vem. Pra fazer força. Primeira voltinha. KM 5. Vamos voltar. Aliás. O lugar aqui. Não me é estranho né. Vamos ver o seguinte. Vamos mostrar aqui ó. Na sexta-feira. A gente chegou. Pra fazer um treinão. Com vários canais. Eu. Corrida no ar. Bora correr galera. Canal corredores. Então a gente chegou. Pra correr com alguns. Corredores aqui do sul. A chuva espantou o povo um pouco. Mas a gente passou por aqui. Dá uma olhada aí. Que eu já volto. Voltamos no tempo hein. Olha só. Hoje é sexta-feira. Pois é ó. Olha aí. Rótula das cuias. O treino dos canais ó. A chuva e o frio espantou muita gente. Aqui ó. Tá molhado mas. Parou de chover ó. Ao longo da corrida. Já não está chovendo. Inclusive a tendência é de. A temperatura aumentar. Mas hoje sexta-feira. Amanheceu ainda chovendo. Ontem choveu bastante. E vamos fazer um treininho aqui. Um pedacinho do percurso da prova. Pra fazer um aquecimento. Com o pessoal aqui em Porto Alegre. Bora acompanhar o treino com o pessoal. Enquanto a corrida tá correndo. Vamos lá. O povo tá com frio aí ó. Vem que bom. Agasalho aí ó. Aqui tá com esse canho. Agasalho. Vamos lá pegar o pelotão. Tá com frio aí ó. Alô mano. Tu é doido? Tu é doido? Vamos embora. Ele está no vídeo. Tô conversando muito aí ó. Bora pra correr. Vamos correr. Fofoca, fofoca. Trotezinho finalizado ó. Cinco quilômetros com a galera. Bom, foi o seguinte. Volta pra prova que tem muito pra correr ainda. Sempre que possível eu dou essa dica. E aqui também é bem fácil de visualizar. Principalmente aqui em Porto Alegre. Que é uma maratona muito buscada. Com pessoas que querem fazer. Seus melhores tempos da vida. Índice pra Boston. E tudo mais. A gente passa em várias ruas. Largas. Então as curvas são abertas. E longas. Tem que tangenciar as curvas. Se não. Faz a diferença no final. Ó. Quem tá correndo por exemplo. Na faixa da direita aqui ó. Tá correndo mais. Do que quem tá correndo. Aqui na faixa da esquerda. O percurso ele foi aferido. Aqui na esquerda. É sempre feito. O melhor traçado. Então você não está roubando. Você está correndo. Exatamente. Onde foi feita a aferição do percurso. Se tivéssemos a famosa Blue Line. Que é aquela linha guia. Muito conhecida. Nas provas internacionais. A Blue Line estaria aqui ó. Nesse ponto a gente tá passando agora. Pra elite poder seguir. E fazer o mais próximo. Da distância. Dos 42 e 195. E quem tá querendo buscar tempo. Segue a mesma coisa. Quem abre a curva. Ah mas é só um pouquinho. Ah meu GPS deu a mais. É por isso. Vai pegar água. Vai e volta. Você andou a mais. Uma prova de cinco quilômetros. A diferença é mínima. Mas em 42. Dá a diferença aí. Dependendo do tamanho da curva. Corre quase um quilômetro a mais. E um quilômetro a mais. Pode tirar. Muita gente de Boston. Como esse ano. O índice. Teve um corte de mais de seis minutos. Vai chorar. Ó meus amigos. Tangenciem em todas as curvas possíveis. Sempre. Uma coisa que não pode faltar. Em maratona. Cada vez mais. A gente tem visto mais gente fazer isso. Ainda bem. É. Torcida. Então quem correu ontem. Tá aqui hoje. Familiares. Muitas pessoas serão maratonistas hoje. Não tem muita gente pra apoiar. Fora. Fora. Vamos. Vamos. Aí sim. Aí sim. Acabei de falar viu. O pessoal vem até com a medalha. É. O negócio é participar. Porque sabe. Que o apoio é importante. Vamos lá. KM quase nove. Vamos lá. 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 Vamo! Me feram no 41 que eu vou demorar! KM10, e aqui a gente vai ensaiando como é que vai ser a chegada, ó. Por quê? Vamos passar embaixo do pórtico pra completar uma volta e aí depois a gente só vai passar aqui pra chegar mesmo, mas ó, já vai ensaiando. Já vai ensaiando! Vamo! KM10 Bora, bora aí, bora! Valeu, boa corrida! KM17 da prova que a gente passa agora no lado oposto da largada e da chegada. Olha! E aqui em frente ao shopping de novo. Então agora a gente vai voltar e dessa vez vai sentido região central e parte histórica. Vamo! Vai chegando mais gente, ó! Vamo lá! Vamos fazer o seguinte, aproveitar que estamos aqui em frente ao shopping pra mostrar como é que foi a Expo. Vai daí! Que eu já volto! Vamos mostrar então a Expo da Maratona de Porto Alegre. É, esse ano ela tá maior do que o ano passado, hein! Já dei uma rodadinha aqui, não consegui passar em tudo. Vamo lá! Vamo te mostrar! Estamos no Barra Shopping Sul, que é do lado da largada da chegada da prova. Vamo lá! Bora! Bem grande aqui, ó! Muitas lojas! Loja de óculos, aí ó! Cadê a Maratona pra vir comigo? Camisas... Camisas... Olha o tamanho das medalhas, ó! Cinco... Dez... Vinte e um... Olha aí, ó! O tamanho da medalha da Maratona! Tem o tamanho da maquininha Gigantesca Muito grande É atrás dela que a gente vai Óculos Gel E aqui a entrega de kit Eu já estou com o meu kit Olha aqui, inclusive a sacochila É a que a gente usa No guarda-volume, está pegando muito rápido Você pega o número aqui e depois pega o kit lá Já já eu mostro o kit E olha só Que linda que está a loja da Olimpics O parque de fora dela Olha Pode testar o tênis nas esteiras E quem compra o tênis aqui Só aqui 10% de desconto Está vendendo muito Vamos mostrar aqui dentro Olha que coisa linda Eu ganhei essa camiseta A parte de trás dela tem Todo o percurso da prova Quer experimentar? Olha que tem Supra Tem Corre 4 Tem Max Porta vento, vestuário Tem tudo Tudo muito bonito Bastante coisa legal Olha só As meias E Tem muita gente curiosa Para ver o Grafeno Grafeno tem também E tem o Corre Trilha Em breve o review Nosso canal De todos eles Todos eles Já te adianto O Corre 4 Ficou muito bom Inclusive é o tênis Que eu estou correndo A prova Já corri o Trilha O Bota pra Correr E conheço também O Max Fiz testes dele Em breve o review E falta só correr Com o Grafeno E na parte de cá A galera vem assinando Aqui O estande Para tirar a foto Finish Se escolhe o percurso Da prova Olha aí Todas as distâncias Aqui o estande Da Maratona Olha a loja da Maratona A loja oficial Boné Camisa Corta vento Olha aí Muito bonito Vamos continuando Acabou não Só na metade Mais óculos Inclusive esse aqui A gente conhece bem Tupão quilometragem Você leva Da RUP O pessoal Esquece gel Tem gel aí Como sempre Mais gel também Tem até uma linha de corrida O Marcel O Marcel não quer saber Trabalhar não Olha lá Está lá no canto Escondido Olha lá Fotos Tudo certo? Tudo certo Termolar Inclusive No meu kit Do Bota Para correr Eu ganhei Uma caneca Dessa Muito bacana E aí Próximo destino De 2025 Quem ainda não foi Maratona Internacional De Floripa Bora? Bora? Vambora Chegaram o ano Que vem Vambora Está gravado E mais loja Muita loja Muita loja Muito legal Ver a expo cheia Hoje é sexta-feira Que a gente está aqui São Cinco da tarde Hoje é o dia mais cheio Não tem jeito Olha como está cheio aqui Muito legal Então meus amigos Volte para a prova Porque tem muito para correr Preparados Dá só uma olhada Nesse aqui De novo De novo Já fiz o 41 Vamos KM21 Metade da prova Já foi Agora Só falta outra metade A gente volta Ao parque do lado Da orla do Guaíba Nós já passamos Por aqui Uma vez Só que agora A gente vai reto Sentido Região central E Centro histórico Vamos lá? Adivinha o que aconteceu? Já estamos aí Com mais de duas horas De prova Saímos de 16 graus Para 22 graus E vai esquentar mais KM28 da prova Já estamos na área central De Porto Alegre E já estou bem quebrado Já estou no trota Anda Trota Anda Mas vou chegar É Bem cansado Realmente Um ciclo mal feito Na verdade Não é que foi mal feito Foi feito do jeito que deu Mas Um ciclo bem feito Faz toda a diferença Então vamos lá Vamos chegar Vamos lá Só faltam 14 Vamos mostrar então A prova tem vários pontos Com comida Banana e Bergamota Ou tangerina Tangerina Ou Mexerica Mexerica Falou tudo E aqui na frente Tem água Isotônico A água daqui Esse ano Veio de saquinho Igual Ao isotônico Vou te mostrar ali Tem prós E contras O saquinho Você tem que abrir Com o dente E aí depois Descarta Nem sempre você consegue Descartar no lixo E aí joga no chão Pode Alguém pisar Escorregar Estourar Ó Isotônico É no saquinho Tá vendo Geladinho E é o mesmo esquema Também da água Ó Gelo Gelo Muito gelo Porque tá calor Aí ó Saquinho de água Geladinho Obrigado Bom dia Geladinho E aí é o que eu falei Tem que abrir Ó É aí ó Vamos lá KM32 Voltamos Pra Orrala Do Guaíba Só que primeiro Do lado de cá Vamos passar Pela região histórica E volta Depois do lado de lá Pra reta final Bem agora KM33 A gente tá chegando Na região central Olha A marca da água Cara É assustador ver Onde a água chegou Olha só A região do Cais Mauá Tudo aqui ficou debaixo Debaixo d'água Dias Dias Era muita água Então essa prova Ela é um Uma divisão Pra poder mostrar Que os gaúchos Venceram É muita água Olha só Olha só E aqui a grande novidade Do ano A maratona nunca fez isso Um símbolo e tanto Vamos lá Passar dentro do mercado Aqui tava cheio d'água É assustador Olha só Saindo do mercado público Agora Voltamos Pra região Do Cais Mauá E agora O último retorno KM34 E nós vamos daqui Até a linha de chegada Direto Sem escala E tudo aqui Ficou debaixo d'água Olha a marca ali É surreal É surreal Só pra ter uma noção De onde tá a água Olha lá É muito longe Até chegar aqui Subiu muita água Olha aí Corre 4 Corre 4 Corre Grafeno 3 E o Corre Supra É Inclusive Tá no meu pé quem O Corre 4 Em breve O review No nosso canal E em breve Vai chegar O Corre Grafeno 3 Também Pra review O Supra Já tem review No nosso canal E aí Se já teve o Corre 3 Vai comprar o Corre 4 Em breve Muito breve Com a prova de hoje Eu tô passando De 150 KM Com esse cara aqui Vai rolar um review Bacana em breve Aguardem Daqui pra frente Agora vamos Praticamente Até o final Com o Guaíba A nossa direita E essa região Ali atrás Foi a região Onde se concentraram As missões de resgate De jet ski De barco De lancha Então Isso aqui é uma região Muito importante Pra reconstrução O primeiro combate Foi aqui Então o pessoal Saia de barco De lancha De jet Pra dar socorro A pessoas que estavam Ilhadas Salvar animais Então assim Foi uma força tarefa Tanto Forças militares Como Pessoas comuns Também Sociedade civil Só trouxe Equipamento Jet ski Lancha Doação de combustível Pra poder ajudar Nessa força tarefa Jamais vista E hoje Um dia lindo De sol Pessoal Aproveitando Esse parque É lindo E o Guaíba Tranquilo Quietinho E é assim Que a gente Quer ver Sossegado No lugarzinho dele Ali Aqui ó É muito bonita Essa orla Vários corredores Passam por aqui A gente treinou Aqui nessa sexta-feira Já vimos Então é uma região Importante pra corrida Pra prática esportiva Ficou bem bacana Revitalizar essa região Mas bora chegar Trinta e seis E de volta a ele O monumento A rótula das cuias O pessoal aí Fica Brincando Que o monumento Parece outras coisas Mas são várias São várias cuias Pra tomar chimarrão Unidas uma na outra Você consegue Enxergar aí É justamente isso Muito comum Também um ponto De encontro De corredores Inclusive nós Corremos aqui Na sexta-feira Como você viu KM37 Vambora Filma bem Porque essa aqui É suave Só falta um Vamos Acabou a bateria Da minha GoPro Eu falei Que eu ia demorar Chegou Aí meu irmão E você falou Que tá acostumado Com o sol Do Rio de Janeiro Tá acostumado Mesmo Que esse E o sol De Porto Alegre Acostumou Rapaz De 16 Pra 28 Brabo Mas terminou Falou Parabéns Já avistando O pórtico De chegada Tá ali Tá ali Meus amigos Muito obrigado A quem acompanhou A série De volta De volta Aos 42 Quilômetros Depois de um ano E um mês Estou de volta A maratona Foi dolorida Achei que não seria Tão dolorida Assim não Minha décima Quarta Maratona Primeira vez Que eu corro Os 42 Quarenta e dois Quarenta e dois quilômetros Em Porto Alegre Maraton Maratonista E essa prova Imagina na virada Primeiro grande evento Em Porto Alegre Pós inundação E agora é continuar Meus amigos gaúchos Eles são muito guerreiros Vocês merecem E estamos aqui participando da festa E realmente Correndo pra história Queria agradecer a equipe Fox Agradecer a MFGO Agradecer a Olímpicos E queria Pra quem não sabe É Um significado Maior É pro meu pai Pareceu Ter um Um mês e meio Era um dos maiores Entusiastas do canal Ele ficou doente Eu tive que várias vezes Acompanhar o tratamento dele Não consegui treinar Quando eu ia a Minas Ele sempre me acompanhava Nos longos E essa pra ele Dura Muito dura Mas eu falei que eu ia chegar Então vamos lá pegar essa medalha Pro meu pai Pra vocês que acompanham O povo gaúcho Vamos lá Acabando Vamos lá então Chegar com dignidade Correndo Passar pelo posto Correndo Valeu demais Excelente Maratona de Porto Alegre Venha correr o ano que vem Parabéns gaúchos Vocês são guerreiros demais Vamos lá Bora chegar Cada um tem o seu momento Tua história Tem o seu momento De chegar e completar O maratona E o povo gaúcho Está de parabéns Recebendo 19 países Que participaram conosco Vamos a ela A tão sonhada Esperada Demorada E sofrida Maior Olha o tamanho Dessa medalha Merecida medalha Parabéns Obrigado Pai Pra você Meus amigos Vamos então finalizando Mais uma cobertura De prova Que medalha Grande E bonita Olha só Vou travar No raio-x Com certeza E ó Se você quer correr A maratona de Porto Alegre 2025 Edição de 40 anos Em breve vai lançar Já tem aí ó Em primeira mão a data 7 e 8 de junho A prova só aconteceu Em setembro Fator excepcional Ela volta pra data original dela Que é junho Então Se você quer correr Uma prova rápida Tá buscando Um índice pra Boston Uma prova que Geralmente é fria Venha a Porto Alegre Ano que vem E ó Edição de 40 anos Vai ser uma festa E eu quero voltar Ano que vem Ouçou do vídeo Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com todo mundo Que gosta de corrida Pra poder conhecer O nosso canal Acompanhe nas mídias sociais Tudo é quilometragem Sempre com K Youtube, Facebook, Instagram TikTok, Strava E claro Não vai embora não Tem mais de 750 vídeos aqui Pra você poder assistir Tudo sobre corrida Então assista Tem muita coisa bacana aqui Dessa moral pra gente E esse vídeo Em memória do meu pai Valeu pai Obrigado pela força Tamo junto